Você sabe o que você tem que fazer caso a sua empresa tenha descontado a contribuição sindical do seu salário sem a sua autorização? Não sei. Quer saber um pouquinho mais? Quero saber. Então acompanhe o vídeo de hoje. Segundo o artigo 582 da CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, a contribuição sindical até o mês de outubro de 2017 era obrigatória e devida por todo mundo, por todos aqueles que participassem de uma determinada categoria econômica ou profissional ou de uma profissão liberal em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão. Caso não existisse essa categoria, o recolhimento era feito para a federação correspondente na mesma categoria econômica ou profissional. Mas a reforma trabalhista alterou o artigo 586 da CLT, estabelecendo que essa obrigação está condicionada à autorização prévia e expressa por parte do empregado, por parte do profissional, conforme dispõe o artigo 579 da CLT. Então, a autorização deverá ser feita de forma individual e preferencialmente contendo nome, cargo, setor, CPF, carteira de trabalho e PIS do trabalhador e, claro, diretamente para a empresa. Já não era raro o fato do desconto por parte das empresas de outras contribuições sem ser a sindical. Por exemplo, a contribuição confederativa, descontar a contribuição assistencial, descontar a mensalidade sindical, entre outras aí, né, sem que houvesse a autorização do empregado. Essas contribuições sempre foram alvos de discussões judiciais por parte do sindicato na tentativa de impor a sua obrigatoriedade, né. Os caras, claro, quer ganhar em cima de você, né. É aquilo lá, né, o sindicato sempre querendo mamar nas tetas dos nossos impostos. Mas, essa tese foi derrubada aí tanto pelo TST quanto pelo STF, sob o fundamento de que o princípio da liberdade de associação está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, desde a Constituição de 1891, e a liberdade da contribuição é livre de associar-se ou não. Agora, então, com a mudança imposta pela reforma trabalhista, o desconto da própria contribuição sindical, que era obrigatória todo mês de março de cada ano, que era equivalente a um dia de salário seu, passou a ser facultativo por parte do empregado. E muita gente, claro, não quer pagar isso aí, né, porque você paga um dia de trabalho para o sindicato e não recebe praticamente nada em troca. Então, as pessoas estão pulando fora. Portanto, aí, né, a partir de 11 de 11 de 2017, quando entrou em vigor a Lei 13.407 de 2017 da Reforma Trabalhista, a contribuição sindical dos trabalhadores participantes das categorias econômicas, autônomos e profissionais liberais só vai ser devida se houver autorização expressa e permitindo desconto, assim como ocorria nas demais contribuições. Tem empresas que estão descontando a contribuição sindical sem autorização do empregado. Esse procedimento, por parte da empresa, viola a lei, caracterizando o descumprimento do contrato. E esse descumprimento, por consequência, se enquadra na linha D do artigo 483 da CLT, o qual prevê a rescisão indireta. Ainda que esse procedimento aí do desconto da contribuição sindical sem autorização seja facilmente sanado, já que a empresa poderá perceber e ser alertada do erro devolvendo o valor de imediato, mediante recibo ou na folha de pagamento do mês seguinte, havendo outros motivos de maior gravidade, o empregado pode requerer a rescisão indireta e junto à justiça do trabalho. O que se percebe na prática, pessoal, é que algumas empresas e sindicatos simplesmente realizam um desconto, mesmo que de maneira ilegal. E quando o empregado reclama da empresa, a empresa alega que a culpa é do sindicato. Aí o cara vai lá no sindicato, o sindicato fala que é culpa da empresa. Aí fica aquele jogo de empurra-empurra, né, com um monte de ameaça, tanto de um lado quanto do outro, que deixa o empregado numa saia justa e depois o cara acaba até aceitando o desconto ilegal pra não se prejudicar. Mas é importante lembrar que a reforma trabalhista proíbe o desconto da contribuição sindical sem que o empregado tenha autorizado, e qualquer desconto não autorizado deve imediatamente ser devolvido pro empregado. Caso isso não ocorra, o empregado poderá solicitar verbal ou formalmente a devolução para a empresa, o valor da folha de pagamento do mês seguinte. Se a empresa já fez o recolhimento para o sindicato, é obrigação da empresa requerer a devolução do valor para o sindicato. Mas a devolução do valor para o empregado já na folha do mês seguinte ao desconto independe, né, ou seja, não é dependente da devolução do respectivo valor do sindicato para a empresa, podendo a empresa então ficar no prejuízo de ter que devolver ao empregado, mesmo que o sindicato não faça o mesmo para a empresa. Assim como em qualquer situação de descumprimento de contrato dessa natureza, cabe ao empregado se utilizar dos meios normais para solucionar problemas, simplesmente requerendo a devolução. Caso a devolução não ocorra de maneira espontânea, pode-se utilizar outros meios que possam forçar a empresa. Uma dessas maneiras é denunciar junto ao Ministério do Trabalho. Uma coisa é certa, o que tem que acontecer é o cumprimento da lei. Se a lei estabelece que a contribuição sindical só pode ser descontada quando o empregado autoriza, é assim que tem que ser feito. Se a empresa desconta sem você querer, você tem que ir no Ministério do Trabalho e pedir o seu dinheiro de volta. Então é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, deixa aqui os seus comentários, é muito importante também deixar o seu gostei e compartilhar os vídeos aí nas redes sociais. No final deste vídeo eu vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal, do lado direito eu vou deixar um link para você aprender um pouco mais sobre o assunto e no canto inferior o link para você poder inscrever-se. Agora sim pessoal, estou indo embora e que o ano de 2018 seja o melhor ano de nossas vidas e que Deus te abençoe.